É, Gil, o negócio aqui ficou feio, hein? Olha os carros tudo agarrados, olha. Que bom estilo, Gideão. Olha aqui, olha a corola. Corola nova, que vai dar. Olha a situação, o colégio aqui, olha. Vai vendo. Aqui era o calçamento, olha. Era uma rua, olha a situação que tá hoje. Aqui é a quadra, né? É, a quadra e o colégio. Olha, vai vendo, Gideão. Vai vendo a situação. Vamos filmar, não faço. Vou mostrar a banda de lá também. Olha a situação que tá hoje, bom estilo. Vai vendo. Aqui. Olha os colchones da rua. Olha, vai vendo. Olha a situação, aqui tinha a casa, Gideão. Aqui debaixo tinha as três casas, carregou tudo. Ah, com as casas tudo. Só ficou essa daí, ó. Levou tudo. E lá também, ó, tem umas casas abrindo o rio. Lá, ó. Carregou, olha aqui, esquece a situação aqui. Não sei, olha. Olha os portos da casa, Gideão. Olha, o que sobrou? Sobrou isso aí, ó. Olha aqui, espi. Situação. Olha aqui, aqui tinha mais três, quatro casas. Levou tudo, Gideão, de baixo aqui, ó. Filma aqui, Gideão. Ó. Levou tudo. Tem as casas, o domingo puxar a banana. Ali era a ponte, arrancou a ponte, né? Olha só. Arrancou a ponte. A ponte ficou, mas ficou imbunocada, sei lá. Não. Ficou bastante casa, a banda de lá também. Olha lá. Aqui também tinha casa, Gideão. Vai vendo. Aqui, que ficou. Não sombrou nada. Olha só. De lá. Espio. Lá tinha casa, olha lá. Só ficou um muro. Entendeu, ó, não? É, a casa foi embora na enchente. Aqui embaixo, você vai ver no açougue aqui embaixo. Aqui. Você vê a situação que tá. Mostra, fica aí embaixo. Olha as coisas, tu olhadas aqui, tiradas aqui. Aqui embaixo, não vai ver o poder desordem. Olha a situação. Olha o traço do açougue, olha aqui, espio. Olha onde era o açougue, espio. A ponte, tinha a ponte aqui, ó. Aqui é lá para o meu açougue. Acabou tudo. Espio, olha aqui. Olha o freezer do açougue. Olha aí que ficou o açougue. Nada. Não sombrou nada. Aqui, ó. Aqui tirou um bela na casa. Olha a situação. Olha a situação. Olha. Olha aqui dentro. O que sobrou? Nada. Nada. É isso aqui, ó, parede. Fica aqui. Aquele meu cunhado. Fica, olha essa tampa. Fica aqui, ó. A rua aqui, meu irmão. O carro está embaixo. A situação, eu tô lá dentro, olha. Acabou com tudo. Olha a situação. Parece que passou o furacão. Não só o enchente. Estiu tudo. Olha. Fica aqui. Fica de lado, meu irmão. Olha. De lado do rio. Olha. Como que acabou com tudo. Fica que coisa periga aqui na frente também. Situação, como que ficou. Olha. Espíra. Espíra, monte de estúdio. Olha. Tem que ter som. Espíra. Espíra, olha esse encadimento. Vai ver. Espíra na frente. Espíra. Aqui é bom destino. Olha a situação. É só... É melhor... É... Fala aí...